Depois de uma sequência de lesões, Anderson Martins deve retornar ao time do São Paulo na noite de hoje contra o Botafogo. O zagueiro acredita que pode contribuir muito para a equipe e seu principal objetivo é o título brasileiro. Na noite de hoje, o Palmeiras visita o Cruzeiro no Mineirão e deverá ter novidades para o confronto. Arthur e Moisés, recuperados de lesão, estarão no banco de reservas e Felipe Melo, que sofreu uma pancada no joelho, estará de fora. Nessa quinta-feira, o Santos visita o Atlético Paranaense e, devido a uma medida do Ministério Público do Paraná, não poderá levar seu torcedor ao estádio. O Peixe entrou com uma ação judicial para tentar a liberação, mas ainda não obteve resposta. Depois de realizar um procedimento odontológico e ficar de fora da partida contra o Internacional, Rodriguinho deve retornar à equipe do Corinthians nesta quinta-feira contra o América Mineiro. Outro provável retorno é o do volante Gabriel, que cumpriu suspensão contra os gaúchos. Essas e outras notícias você confere em gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.